Olá, tudo bem? Neste vídeo eu mostrarei mais 50 atalhos para o iPhone, cada um com a respectiva explicação da forma de funcionamento e o correspondente link na descrição do vídeo. E eu espalhei os melhores atalhos ao longo de todo o vídeo, então eu peço que você fique até o final, porque há muita coisa interessante para você descobrir. E o primeiro atalho se chama tocar no Spotify. O que ele faz é identificar uma música tocando no ambiente e já em seguida coloca essa mesma música para ser tocada no Spotify. Eu farei a demonstração aqui, colocarei uma música para ser reproduzida e colocarei o atalho para fazer o reconhecimento. Você verá que ele se comportará dessa forma, já colocando a música para ser tocada no Spotify. Então eu vou fazer aqui a reprodução da música. E agora eu vou colocar a música para ser reconhecida aqui pelo atalho tocar no Spotify. E você vê aí que ele já começou a reproduzir a música aqui no Spotify, você pode observar. E o segundo atalho faz a mesma coisa, reconhece uma música que está tocando no ambiente e coloca ela para ser reproduzida no YouTube. Geralmente ele só localiza o vídeo no YouTube e aí você pode abrir o primeiro resultado que será a música reconhecida. Então eu vou fazer a mesma demonstração, vou colocar uma música para ser tocada e você verá que ele iniciará o YouTube já com a música aberta. Então eu vou colocar aqui para tocar a música. Vou tocar aqui para reconhecer. E você pode observar aí que o primeiro resultado já é a música. Ele não inicia a reprodução, porém ele já coloca a música como sendo o primeiro resultado. Como você pode observar aí, ele reconheceu corretamente a música e essa é a música em reprodução no YouTube. E o terceiro atalho se chama Shazam YouTube Music e o comportamento dele é identificar a música tocando no ambiente e já direciona para ser aberta no aplicativo do YouTube Music. Vou tocar uma música aqui para fazer a demonstração e colocar para reconhecer e você verá. Então eu vou iniciar a reprodução. Agora eu vou colocar para ser reconhecida. Você vê que ele fez o reconhecimento da mesma música aqui, já colocou até um vídeo aqui para ser reproduzido. Mas o que importa é que ele colocou exatamente a mesma música para que você consiga fazer uso dela, usar ou ouvir a sua música no aplicativo do YouTube Music. E uma observação sobre os atalhos de reconhecimento de música é que eu recomendo que você coloque eles na tela de início para facilitar o uso. Por exemplo, eu coloquei esse aqui de tocar músicas no Spotify aqui na tela de início. Você vê aqui o ícone dele. Então assim que uma música começa a ser reproduzida, eu rapidamente já posso tocar aqui para que ele reconheça a música e depois coloque ela para ser tocada no Spotify. Vou dar um exemplo aqui de uso dele na tela de início. Vou reproduzir uma música. Coloquei a música para ser tocada. Agora eu vou tocar aqui para ele reconhecer e já botar para tocar no Spotify. Agora é só aguardar. Você pode observar aí que ele já começou a reproduzir a música. Então eu recomendo que você coloque os atalhos que você gosta mais, principalmente esses de reconhecimento de música e alguns outros que eu vou mostrar aqui ao longo do vídeo. Os mais interessantes você pode colocar aqui na tela de início para rápido acesso, para você não precisar abrir o aplicativo do atalhos e depois botar para executar, que é muito mais prático, muito mais útil dessa forma. Para colocar um atalho na tela de início, basta que você abra o aplicativo do atalhos, aqui nos três pontinhos do lado do atalho, vou fazer isso agora, toquei aqui. Você verá aqui a lista de comandos que são executados dentro do atalho e você verá um botão I. Isso aqui no iOS 17, tá? Eu estou no iOS 17 beta e aí fica a seu critério aí consultar no iOS 16 o local onde ele faz a adição para a tela de início. Mas tocando aqui no botão I, você verá aqui essa telinha e aqui tem a primeira opção que se chama adicionar a tela de início. E aí bastaria tocar aqui, adicionar a tela de início e ele já mostra aqui o ícone do atalho e algumas opções de personalização. Você pode mudar o nome e tocar aqui para editar o ícone. Então eu clico aqui em adicionar e agora ele foi adicionado à tela de início. E assim você pode fazer em qualquer outro atalho e colocar ele na tela de início para rápido acesso. E o próximo atalho se chama salvar ícone do app. E basicamente o que ele permite é fazer o download de ícones de aplicativos. Eu vou iniciar aqui para você ver como ele funciona. Então eu abro ele, ele abre uma busca aqui. O que você deseja buscar? Vou, por exemplo, buscar o ícone do Spotify. Então eu vou digitar aqui Spotify. Então eu coloquei aí Spotify, dou OK. Ele vai buscar os ícones de aplicativos, os nomes de aplicativos na App Store. E é só guardar o resultado. Você vê aí que ele mostrou o Spotify, o aplicativo convencional, o Spotify para podcasters e até alguns outros resultados da loja. E basta que eu toque aqui no primeiro ícone, que é o do principal aplicativo do Spotify. E aí agora você deve aguardar. Depois disso ele já fez o download e está lá na minha galeria o ícone do aplicativo. Vou entrar aqui na minha galeria. Vou aqui nas fotos. Abrir aqui fotos. E eu venho aqui no mais recente. E você verá aqui que ele já fez o download do ícone do Spotify. Agora eu vou buscar, por exemplo, o do Tik Tok. Vou abrir aqui novamente meus atalhos. Vou tocar aqui no atalho de buscar. Vou escrever aqui Tik Tok, Tik Tok. Dou OK. Ele vai mostrar os resultados. O primeiro resultado é o que me interessa. Então eu vou tocar aqui. Depois disso ele fará o download do ícone do aplicativo. Quando eu volto aqui nas fotos, você vê aqui que ele já fez o download do ícone do Tik Tok. E assim você pode fazer com o ícone de qualquer aplicativo. É bem interessante. Eu vou tirar aqui do modo escuro para você ver que ele realmente tem o formato do ícone do aplicativo. Vou tirar aqui do modo escuro. Você vê aí que ele está exatamente naquele formatozinho de um quadrado com cantos arredondados. E aí você pode baixar do aplicativo que você quiser desde que ele esteja na App Store porque ele faz a busca na App Store. E o próximo atalho se chama área de transferência. O que ele faz é permitir que você faça o gerenciamento da sua área de transferência. Para quem não sabe, a área de transferência do iPhone é um local na memória do dispositivo para onde ele manda as coisas que você copiar. Por exemplo, eu vou copiar um texto aqui. Vou entrar nesse site. Tem aqui um pequeno texto selecionado. Vou copiar ele. O texto diz aí, né? Estudo publicado na revista científica Astronomy, sei lá o quê. Esse texto foi copiado. Agora eu vou voltar aqui no atalho. Quando eu venho aqui em área de transferência, eu posso mostrar a área de transferência, né? Então eu vou tocar aqui. E você vê aí que o texto que eu acabei de copiar já consta na área de transferência. A próxima coisa que eu posso fazer aqui na área de transferência é limpar a área de transferência. Então se eu tiver alguma coisa copiada, eu posso apagar essa coisa copiada. Então eu vou tocar aqui. E aí ele apaga. Ele só faz isso. Depois quando eu toco de novo, ele já exibe um alerta dizendo que ela está vazia. Porque ele já apagou. Se eu tocasse aqui para mostrar a área de transferência, ele também avisaria que ela já está vazia. A outra coisa que você pode fazer, além de ver a área de transferência e de apagar, é digitar na área de transferência. Como você vê aí, digite na área de transferência. Você pode, por exemplo, escrever um texto qualquer aqui. Eu vou escrever aqui Fernando, Fernando, ok. E agora eu tenho aqui o texto copiado. Copiado com sucesso. Inclusive ele já consta pronto para ser colado em qualquer outro lugar. E o atalho seguinte se chama escanear documento. E essencialmente o que ele faz é a digitalização de um documento. Eu vou demonstrar ele aqui em funcionamento. Vou tocar no atalho. Vou abrir aqui e posicionar um documento. E você viu aí que ele já escaneou o documento. Ele mostra o documento aqui. Eu consigo visualizar o documento. Você vê que ele fez o corte quase perfeito do documento. E aí eu posso tocar aqui em ok. Depois de visualizar o documento. E ele tem aqui um botão chamado salvar. Então se eu quiser salvar o documento, ele já oferece aqui nos arquivos. A possibilidade de eu escolher a pasta que eu quero utilizar para salvar o documento já digitalizado. Então você pode rapidamente através desse atalho fazer a digitalização de documentos. Como diz aí nesse escanear documentos. Que é bastante útil para quem trabalha em escritório. Para quem precisa fazer a digitalização frequente de documentos. Aqui você consegue através de um toque já inicializar a digitalização. E uma observação é que esse atalho só funciona a partir do iOS 17. E os próximos dois atalhos são música anterior e próxima música. E eles foram pensados para serem utilizados com aquela funcionalidade de toque atrás no iPhone. Dois toques passam para a próxima música. Três toques. Primeiro volta para o começo da música. Se a música estiver um pouco adiantada. E se você der três toques novamente ele volta para a música anterior. A utilidade desses dois atalhos é que você pode controlar a sua música. Sem necessariamente sair de outro aplicativo. Se você estiver utilizando algum outro aplicativo. Tipo lendo uma notícia. Navegando em uma rede social. Você pode controlar a reprodução. Avançando para a próxima música. Ou voltando para o começo de uma música para que ela repita. Ou voltando para a música anterior. Simplesmente tocando na traseira do seu iPhone. Para utilizar esses dois atalhos. Você precisa primeiro fazer isso aqui. Você deve ir lá nos ajustes. Então eu abri aqui os ajustes. Depois você deve ir em acessibilidade. Depois em acessibilidade você deve ir em toque. E aqui em toque você deve ir até o final. E você verá a função aqui tocar atrás. E aqui você verá a função de toque duplo. E a função de toque triplo. Depois de já baixar esse atalho. Você deve tocar aqui em toque duplo. E aí você deve rolar até encontrar o atalho de nome próxima música. Então eu venho aqui. Você vai até na letra P. E aí você deve encontrar aqui próxima música. Eu já tinha configurado ele. Está aqui configurado dois toques para a próxima música. E aqui em toque triplo. Você deve procurar música anterior. Então a gente deve ir até a letra M aqui na lista de atalhos. E aí você verá o atalho chamado música anterior. E agora eu vou abrir o Spotify para demonstrar o recurso em funcionamento. Então eu vou dar dois toques para passar para a próxima música. Vou segurar aqui para o aparelho ficar um pouco firme. Um, dois. Você viu aí que ele passou para a próxima música. Mais uma vez. Um, dois. Você viu que ele passou para a próxima música. E agora eu vou dar três toques para que ele volte para o começo da música. E depois eu vou dar três toques novamente para que ele volte para a música anterior. Então eu vou fazer isso agora. Um, dois, três. Um, dois, três. Você pode observar aí que primeiro ele voltou para o começo da música. E depois voltou para a música anterior. Mais uma vez. Um, dois, três. Um, dois, três. E você viu aí que ele voltou novamente para a música anterior. Primeiro ele volta para o começo da música. Depois ele volta para a música anterior. E agora duas vezes. Um, dois. Você viu aí que ele passou para a próxima música. Estatísticas da bateria. E esse atalho serve principalmente para exibir o número de ciclos da bateria que já foram consumidos. E para fazer uso dele basta que você venha aqui nos ajustes. Então eu vou abrir aqui os ajustes. Depois nos ajustes você deve ir aqui em privacidade e segurança. Depois você deve ir até análise e melhorias. E aqui em análise e melhorias você deve clicar aqui em dados de análise. Ignora essa parte. Inclusive se estiver marcado compartilhar análise desmarque isso aqui. Mas você deve deixar aqui entrar em dados de análise. E aqui no primeiro resultado você deve tocar que é esse aqui. Depois de tocar no primeiro resultado basta tocar aqui em compartilhar. Então eu vou tocar aqui em compartilhar. E aí você deve ir aqui e procurar o atalho chamado estatísticas da bateria. Que é este aqui. Então eu toco aqui em estatísticas da bateria. E agora é só aguardar que ele exibirá o resultado mostrando alguns dados da minha bateria. E você vê aí que ele mostrou aqui a capacidade declarada para o órgão regulador lá dos Estados Unidos. Que é o equivalente a nossa Anatel. Que é de 4.559 mAh. Aqui é a capacidade nominal que é a verdadeira capacidade da bateria. Geralmente os fabricantes não conseguem um número exato de capacidade da bateria. Então a verdadeira aqui é 4.423 mAh. E mais aqui embaixo a parte que nos interessa. Aqui é a contagem de ciclos da bateria. Aqui está dizendo que são 68 ciclos que já se foram aqui no meu iPhone. E a parte de baixo aqui seria a verdadeira saúde da bateria. Geralmente o iPhone arredonda a saúde da bateria. Mas aqui está dizendo que é 97,02% a saúde da minha bateria. Se eu voltar aqui nos dados de bateria do meu iPhone. Olha só o que vai acontecer. Quando eu venho aqui em saúde da bateria. Você vai entrar aqui. E aqui ele vai dizer que meu aparelho está com a capacidade máxima com 100% de saúde da bateria. Mas quando a gente roda a estatística dos dados de análise do próprio iPhone. Ele mostra que na verdade a saúde dela já não está mais 100%. Ela está 97%. Então o iPhone demora um pouco para demonstrar que a saúde caiu. E você tem os dados originais com base nos seus próprios dados de análise fornecidos pelo dispositivo. O próprio dispositivo armazena esses dados aqui. E aí ele, você através aqui desse primeiro resultado aqui. Você conseguirá ver a verdadeira capacidade da sua bateria. E o número de ciclos que já foram utilizados aqui ao carregar várias vezes o seu aparelho. Uma observação importante é que nos atalhos você deve ir aqui nos três pontinhos. Depois você deve tocar aqui no i. E aqui no i você deve dar a opção de mostrar ao compartilhar. Você tem que deixar em qualquer atalho que você precise usar através da planilha de compartilhamento. Você deve deixar essa opção aqui mostrar ao compartilhar ativada. Se você deixar isso aqui desmarcado, quando você tocar lá para compartilhar, ele não aparecerá na lista de opções. Então tenha esse cuidado de verificar se a opção mostrar ao compartilhar está ativada no seu iPhone. Transformar texto em áudio. O próximo atalho é auto-explicativo. Você pode tocar nele. Depois disso você pode colar um texto. E aí eu vou colar um texto pequeno aqui para não demorar muito. Se você colocar um texto grande, ele vai demorar mais para processar, para transformar o texto em áudio. Como o meu texto é minúsculo, ele vai ser bem rapidinho aqui. E aí você vê o texto aqui, né? A diferença é que antes não havia um estudo publicado sobre o caso, mas relatos e imagens de observações você já entendeu. Vou dar ok aqui e ele vai processar. Já processou, agora basta dar o play e ele vai tocar o texto aqui em formato de áudio. A diferença é que antes não havia um estudo publicado sobre o caso, mas relatos e imagens de observações de telescópios terrestres que receberam fotobombs dos satélites da STA. Você viu aí que ele transformou o meu texto em áudio. E aí o que acontece é que você pode depois aqui tocar em compartilhar e você pode salvar nos seus arquivos. Você pode criar uma pasta aí no aplicativo Arquivos do iPhone ou compartilhar com outro aplicativo. Inclusive mandar para o seu WhatsApp ou para alguma coisa. E aí você consegue armazenar áudios correspondentes a textos que você colou. Isso aqui é bastante útil para estudantes. Se você quiser aí, por exemplo, transformar um trecho de alguma coisa que você estiver estudando num áudio, você depois pode ficar ouvindo no fone de ouvido e aí você, a caminho de algum local, pode ficar estudando através de áudio. Isso aqui é muito prático, muito útil, principalmente para finalidades de estudo, para concurseiros, para quem está estudando para vestibular. Isso aqui pode ser excelente. Efeitos de texto. Esse atalho, como o próprio nome diz, permite adicionar efeitos em algum texto. Basta tocar nele. Ele vai abrir uma caixa para você digitar o texto. Ele alerta que você deve evitar usar símbolos. E aí você toca aqui para colar. Vou colar um texto que já havia copiado. Então está aqui o texto. E agora eu toco em OK. E ele dá as opções aqui. A estético dá para colocar em itálico. Esse super script aqui que dá esse outro formato. E assim por diante você pode fazer. Inclusive um que eu achei engraçado, que esse aqui coloca palmas entre palavras. Então vou demonstrar primeiro esse A estético. E aí você viu como é que o texto ficou. E ele dá a opção de copiar, visualizar ou compartilhar. E aí eu vou agora só copiar. Permitir. Vou permitir mais uma vez. Pronto, ele foi copiado. Agora eu vou pegar o mesmo texto. Vou colar aqui de novo. Colei o texto. Dou OK. E aí ele dá algumas opções. Agora tem itálico. Eu vou tocar em itálico. E aí ele vai pegar o texto e transforma o texto em itálico. Vou voltar aqui no navegador. Vou copiar o texto sem nenhum efeito para não ficar confuso. Agora eu vou voltar no atalho. E agora aqui em efeitos de texto. Vou colar o texto novamente. Colei. OK. E ele dá aqui palmas entre palavras. Então eu vou selecionar isso aqui. Você verá que ele aplicará palmas entre as palavras. Palmas entre as palavras. E aqui inserir palmas antes da primeira palavra. Sim ou não. Eu vou colocar que sim. Que ele já começa com palmas. E aí você vê que ele fez um textão cheio de palmas entre as palavras. Entre cada uma das palavras. E o próximo atalho se chama criador de meme. E basicamente o que ele permite é que você escolha uma imagem. E coloque texto na parte superior e na parte inferior. Ou apenas na parte inferior da imagem. Então eu vou abrir a imagem qualquer aqui. Vou escrever um texto. Primeiramente ele pergunta se eu quero criar apenas com uma linha de texto. Ou duas linhas de texto. Vou escolher duas linhas de texto. Vou escrever aqui primeiro teste 1. Teste 1. Depois ele pede para digitar a segunda linha. Vou colocar teste 2. Dois. Do OK. Aí ele vai exibir a imagem mostrando na linha 1. A primeira palavra que eu escrevi. Ou texto. Seja lá o que você quiser. E aqui logo abaixo a segunda. Se você escolher apenas uma linha. Ele vai adicionar o texto na parte de baixo. Depois que a imagem é exibida. Basta que você toque aqui na parte superior. Onde tem o nome da imagem. E aí você pode aqui. Tem as opções. Salvar no arquivos. Ou salvar no aplicativo fotos. Vou salvar aqui no aplicativo fotos. E agora já foi salvo lá. Eu posso dar OK. Depois eu posso voltar no aplicativo fotos. Abrir aqui. E aqui você verá a imagem que você acabou de criar. Então é uma forma fácil de você adicionar textos em imagens. O próximo atalho é muito simples. Ele permite que você veja a imagem do dia da NASA. Ele se conecta ao site da NASA e exibe a imagem do dia. Então todos os dias se você quiser uma imagem nova. Basta tocar aqui que ele mostrará. Então eu vou tocar aqui. E agora a gente vai descobrir qual é a imagem do dia da NASA. Só aguardar até que ele faça o download da imagem. Ela será exibida. E aí você viu aí que a imagem foi mostrada. Depois disso você pode ter aquelas opções. Tocar aqui no botão compartilhar. Se você quiser. Também tem a opção de tocar aqui em cima. E aqui você tem a opção de salvar no arquivos. Ou salvar no aplicativo fotos. E também você pode tocar aqui em OK. Que ele dará a opção de você salvar a imagem ou compartilhar. Vou clicar aqui em salvar a imagem. E aí pronto. A imagem foi salva lá na minha galeria. Vou abrir aqui as fotos. Abrir as fotos. E você vê aqui a imagem que foi salva. Que é esta aqui. E o próximo atalho permite fazer uma busca direcionada em uma determinada plataforma. O nome dele é buscar em. Então vou tocar aqui. Vou escrever aqui por exemplo iPhone. Então coloquei aqui iPhone. Agora eu toco em OK. Ele pede aqui para eu informar onde eu quero buscar. Posso buscar no Google, no Twitter, no YouTube, no Reddit, no hashtag Instagram, na Amazon, Bing, DukeDukeGo, eBay e no Yahoo. Então supondo que eu quisesse buscar aí, por exemplo, no Reddit. Então eu toco aqui. Ele pergunta aqui se eu permito que ele se conecte à internet. Eu vou permitir. E aí ele já vai direto para o aplicativo do Reddit e já faz a busca aqui pelo termo iPhone. E da mesma forma você pode direcionar para qualquer outra plataforma de buscas. Algumas se tiver o aplicativo ele direciona para o aplicativo. Outras se não houver o aplicativo ele direciona para o Safari e abrirá a pesquisa dentro do site da respectiva plataforma dentro do Safari. Esse atalho se chama Obter Imagens da Entrada e permite que você faça o download de imagens de sites. Então você entra em uma página, compartilha com esse atalho e ele baixará as imagens da página que estiver sendo exibida. Então vou fazer isso agora aqui. Vou entrar aqui no Safari. Tenho essa página aqui com algumas fotos de imagens de efeitos de um ciclone. São poucas imagens. Vou tocar aqui em Compartilhar. Depois eu localizo aqui Obter Imagem de Entrada. Toco nele. Espero o atalho ser executado. Depois que o atalho é executado eu posso voltar lá na minha galeria. Vou fazer isso aqui agora. Voltei aqui na minha galeria. Toquei aqui. E aqui você vê que ele baixou as imagens. Você vê que ele fez o download das imagens que o site demonstra. Inclusive algumas imagens a mais que constavam aqui no site. Isso tudo foi baixado agora do site simplesmente porque eu dei um comando de compartilhar com o atalho. Vou apagar aqui porque ele baixou muita imagem desnecessária. Então vou apagar essas imagens que eu não quero, mas ele baixou bastante coisa aqui. Mais de 12 imagens do site foram as que ele localizou. Então vou apagar essas imagens aqui. Mas o que importa é que o atalho funciona dessa forma. Se você tiver algum site e você quiser que ele baixe múltiplas imagens de uma vez. Esse atalho aqui Obter Imagem da Entrada fará isso. Este atalho se chama O Que Foi Falado. Ele reconhece a letra da música correspondente ao trecho que foi colocado para ser reconhecido. Ele não reconhece a letra da música inteira, apenas correspondente àquele trecho que você colocar como amostra. E eu vou fazer isso aqui. Eu vou colocar uma música aqui no meu computador para ser tocada. A música é essa aqui e a letra dela aparece aqui. E o que acontece é que eu vou colocar para ser reproduzida. Depois você pode conferir aí. Mas o que importa é que ele reconhece o trecho da música que está sendo tocada. Então vou colocar a música aqui. Vou ter que silenciar porque a música é protegida por direitos autorais. Vou deixar o som silenciado, mas eu vou botar o atalho para ser executado. E você verá o que acontece na tela, porém sem som, tá? Por causa do que eu mencionei. Então eu vou colocar aqui para ser reproduzido. Eu vou ficar em silêncio e vou executar as ações. Como você pode observar, ele reconheceu o trecho da letra da música. Não foi a letra completa, mas ele acabou mostrando aqui o trecho que interessava. Então se você colocar uma música para ser reconhecida através desse atalho chamado O que foi falado, ele reconhecerá o trecho da letra correspondente à amostra que você colocar para ele reconhecer. O atalho chamado Converter para Áudio transforma qualquer vídeo em um arquivo de áudio que pode ser salvo no aplicativo chamado Arquivos no iPhone. Eu vou demonstrar ele em funcionamento abrindo um vídeo aqui. Eu fiz uma captura de tela que é essa aqui. Eu gravei a tela do meu iPhone. Esse aqui é o vídeo. Tem uma música do YouTube. Como você pode ver, a música está tocando aí. E aí o que eu vou fazer agora é compartilhar esse vídeo aqui que eu gravei a tela do iPhone com o atalho. Clica aqui em compartilhar. Depois eu rolo aqui para localizar o atalho. E aqui você verá o atalho chamado Converter para Áudio. Eu vou fazer isso agora. Clica aqui em Converter para Áudio. Ele está em execução. E ele já transformou o arquivo em áudio. Ele já oferece para eu salvar em algum lugar aqui no aplicativo o arquivo. Eu posso selecionar uma pasta qualquer. Pode ser, por exemplo, aqui em No Meu iPhone. Clica em Abrir. E agora foi salvo lá no meu iPhone o arquivo de áudio do vídeo. Vou abrir aqui os arquivos agora. Vou voltar aqui na minha pasta de recentes aqui. Depois vou aqui no meu iPhone. E aqui você vê o vídeo que eu gravei. Vou dar o play aqui. E você vê aí que o vídeo foi convertido em áudio. Eu utilizo esse recurso aqui para transformar trechos de músicas do YouTube em toques para o iPhone. Eu vou fazer um vídeo, o próximo vídeo do canal, onde eu demonstro como utilizar esse arquivo, esse atalho Converter para Áudio para transformar qualquer música do YouTube em um toque para o seu iPhone. Eu utilizo ele. Então, é importante que você tenha esse atalho aqui porque para o próximo vídeo eu vou explicar detalhadamente como você pode transformar qualquer música em toque para o iPhone e passa, o procedimento passa por esse atalho. O atalho chamado Moldura transforma qualquer captura de tela em uma imagem do iPhone com essa captura de tela. É como se você tivesse uma imagem promocional do iPhone, só que com a captura de tela tirada. Vou tirar, por exemplo, uma captura de tela desse atalho aqui. Vou tirar agora aqui do aplicativo Atalhos. Tirei a captura de tela. Você viu aí como é que é a captura de tela. E agora o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou tocar aqui no atalho Molduras e aí ele pergunta aqui se eu quero escolher dos arquivos, escolher das fotos ou pegar a última captura de tela. Como eu acabei de tirar uma captura de tela, eu posso tocar aqui em pegar a última captura de tela. Então, eu vou tocar aqui e aí ele mostra uma lista de iPhones aqui e de outros dispositivos. Se eu tocasse em iPhones, ele ia sugerir, mas ele já reconheceu que eu tenho um iPhone 14 Pro Max. Então, eu vou selecionar meu iPhone 14 Pro Max. E aí agora ele vai transformar aquela captura de tela em uma captura de tela, só que com a moldura do meu iPhone. E aí ele pergunta aqui se eu quero salvar no aplicativo Fotos, salvar no arquivos, copiar para a área de transferência ou compartilhar e também ver aqui, ver primeiro e depois salvar em foto ou apenas ver. E aí no meu caso eu vou colocar aqui para salvar no aplicativo de fotos, salvar aqui, salvo agora. Então, ele já foi salvo, agora eu vou voltar no aplicativo de fotos, está aqui e agora quando você volta aqui, primeiro eu tenho a captura de tela que eu tirei inicialmente, que é essa aqui, normalmente aqui, eu posso dar o zoom na captura de tela, você vê aí. Então, está aqui a captura de tela e aqui a captura de tela com a moldura. Você vê aí que eu tenho a completa moldura de um iPhone 14 Pro Max, como se essa imagem tivesse sido uma foto tirada do iPhone. Então, você consegue aqui utilizar essa moldura, isso aí é especial quando você precisa fazer algum trabalho, alguma coisa que necessite de uma imagem de um iPhone com uma certa imagem qualquer que seja. Você pode simplesmente fazer uso desse atalho aqui para obter essa moldura. O atalho chamado Lanterna com Timer permite definir um tempo para que a lanterna fique ligada. Então, quando você toca nele aqui, ele permite que você digite o tempo. Pode colocar também já os tempos prévios definidos de 5 minutos, 10 minutos, 30 e 60. Se fosse para digitar, poderia colocar aqui 1 minuto. Então, eu coloco 1 minuto, a lanterna já está ligada aqui, né? Não sei se vocês conseguem ver que está um pouquinho mais clara a minha mão. E aí, o que acontece é que depois que esse tempo acaba, a lanterna desliga. O atalho chamado Foto Rápida foi demonstrado no meu vídeo anterior aqui no canal e ele permite que você tire uma foto com a câmera frontal ou a câmera traseira sem abrir a câmera. Você pode, inclusive, ativar a Siri por meio do comando de ativação, seguido de falar o nome exato do atalho e aí a própria Siri consegue tirar a foto sem necessidade de abrir o aplicativo de câmera ou de tocar no dispositivo. Então, você consegue colocar o seu telefone em algum local, um apoio, sei lá, seja lá como for. E aí, você dá o comando de ativação da Siri, fala o nome do atalho e ele tira a foto para você. Dentro aqui das configurações do atalho, você pode definir aqui a câmera traseira. Se tocar aqui em traseira, você verá que também é a opção de câmera frontal. Você também pode, lógico, adicionar esse atalho aqui na tela de início. Toquei aqui para adicionar, adicionei na tela de início. E aqui eu tenho um atalho. Então, primeiramente, aqui eu tenho a câmera traseira. Vou colocar a minha mão aqui atrás. Então, eu vou tirar a foto. E ele tirou a foto. Agora, eu vou abrir aqui o aplicativo de fotos. Está aqui a foto da minha mão. Também posso definir, como eu já demonstrei no vídeo anterior, a câmera traseira. Então, eu vou dar OK aqui e vou colocar a traseira, não, vou colocar a câmera frontal agora. Vou dar OK. Vou tocar no atalho. E agora ele está tirando a foto, agora, da câmera frontal. Então, eu vou abrir aqui a câmera. Então, eu vou abrir aqui. E aqui está a foto da minha câmera, que é a que eu estou utilizando aqui. E a minha foto aí, que eu acabei de tirar com a câmera frontal. Você viu que o atalho não abriu a câmera. E com o comando de ativação da Siri, fica muito mais prático, né? Eu vou fazer isso agora. Vou falar aqui. E aí, Siri? Foto rápida. Então, eu acabei de tirar uma nova foto aqui com o atalho foto rápida. Você viu que a Siri tirou a foto. Eu vou abrir aqui. E agora temos duas fotos. Tem essa aqui e a anterior, que eu já havia tirado, porque o atalho reconheceu a minha voz. Então, é bastante útil, tá? Algumas pessoas, talvez, gostem disso aqui. E agora, há essa possibilidade por meio do atalho foto rápida. Também demonstrado no meu vídeo anterior, há o atalho chamado vídeo rápido, que também permite iniciar a gravação de um vídeo. Há o vídeo rápido e eu criei um segundo atalho chamado vídeo rápido traseira. Isso porque o vídeo rápido começa a gravação com a câmera frontal e o vídeo rápido traseira começa a gravação com a câmera traseira. E aí, o que acontece é que se eu tocar aqui para abrir o atalho, ele já inicia a gravação. Olha só. Já começou a gravação com a câmera frontal. Vou parar o vídeo aqui, aí ele permite aqui selecionar usar vídeo e ele salvou o vídeo. E também tem o vídeo aqui com a câmera traseira. Então, eu vou colocar aqui para iniciar o vídeo com a câmera traseira. Então, comecei aqui e ele já iniciou a gravação do vídeo com a câmera traseira. Você viu que eu não precisei nem clicar em gravar, ele simplesmente já iniciou gravando. Então, tá aí. Vou usar o vídeo. E depois, basta ir lá na galeria. Quando eu venho aqui na galeria, eu vejo aqui tanto o vídeo da câmera frontal. Aqui ele está sendo reproduzido. Eu não vou colocar som porque vai aparecer minha voz. E também tem o vídeo aqui da câmera traseira que também está sendo reproduzido. Eu não vou colocar som para não repetir minha voz. E da mesma forma, eles também funcionam com a Siri. Então, eu vou falar aqui. E aí, Siri? Vídeo rápido. Ele começou a gravar aí o vídeo rápido. Como você está observando, ele começou a fazer a gravação. O atalho copiar GIF de humor permite que você faça a busca por GIFs através de digitação e de fala. Então, eu entrei nele aqui e aqui ele dá a opção para digitar ou falar. Vou digitar. Vou escrever a palavra sim. Vou mandar ele buscar. Ele vai fazer uma pesquisa por GIFs que tem uma palavra sim, né? Que representem um sim. Então, vou selecionar um GIF aqui, como esse aqui, por exemplo. Dou ok. Depois que eu dou ok, ele vai copiar para a área de transferência. Então, vou sair daqui agora. Aí, você pode entrar num aplicativo de mensagem qualquer. Vou entrar nesse aqui só para exemplificar. Toco aqui, colo e aí eu consigo enviar o GIF com a expressão de sim, como você pode observar. Da mesma forma, também posso fazer a pesquisa por voz. Vou tocar aqui. Falar. Ok. Não. Agora é só esperar ele fazer a busca. Então, ele localizou aí. Agora, eu vou encontrar aqui um GIF qualquer. Vou dar ok. Ele copia para a área de transferência. Agora, eu vou lá no aplicativo de mensagens. Toco aqui. Colar. Depois, eu envio. E agora, eu tenho o GIF enviado também através de uma pesquisa que eu fiz por voz. O atalho chamado alterar tamanho de texto permite fazer vários ajustes aqui no tamanho. Então, eu vou entrar nele. E aí, você vê aí que tem desde extra pequeno até acessibilidade extra, extra grande. Então, eu vou colocar primeiro aqui o extra pequeno. Você vê aí que o texto ficou bem menorzinho. Como você pode observar aí o texto do atalho. Os textos ficaram muito pequenos. Então, eu vou entrar aqui novamente. E agora, eu posso colocar aqui o texto acessibilidade extra, extra grande. E aí, você vê que ficaram gigantescos os textos aí, né? Como você viu aí, estão enormes. Então, eu vou até ter que localizar aqui o atalho novamente aqui. Porque ficou tudo muito grande. Você vê aí que ficou gigantesco. Então, eu toco aqui. E aí, aqui, eu posso, de novo, voltar, por exemplo, para o padrão. Vou voltar para o padrão agora. E aí, você viu que ele voltou o que era aqui, né? Aquele tamanho convencional dos atalhos da fonte do iPhone. O atalho chamado alternar, reduzir transparência, alterna entre ativar ou desativar a redução de transparência. Que é uma configuração de acessibilidade. Então, eu vou tocar nele para ativar. E aí, ele reduz a transparência. Você pode observar, por exemplo, aqui no dock aqui do iPhone, né? Onde você tem os aplicativos, que a transparência foi um pouquinho mais reduzida. Nas pastas também, né? Quando a gente abre uma pasta, você vê que não fica mais aquele fundinho borrado. Sim, simplesmente desaparece a transparência. E aí, quando eu volto aqui no atalho, se eu tocar novamente, ele volta a ter a transparência. Quando eu volto aqui, o dock agora já está transparente. Quando eu abro uma pasta, a pasta também mostra a transparência e o fundo borrado. Com você conseguindo ver parcialmente o que tem atrás. Além disso, há esse outro atalho chamado alternar aumento de contraste. Que você pode aumentar o contraste. Você vê aí que os atalhos até mudaram um pouco de cor. Ou você pode desativar o aumento do contraste e ele volta ao normal também. Outro atalho interessante é esse aqui chamado alternar assistivo e touch. Ou o toque assistivo. Quando você alterna, você cria aquele botãozinho virtual aqui no iPhone que dá algumas possibilidades. Eu vou tocar aqui. Você vê aí que o botãozinho foi criado. Quando eu toco aqui, ele dá aquelas opções a mais para o iPhone, né? E aí você pode selecionar o que deseja, né? Tem várias pequenas coisinhas aí que você pode tocar. Isso tudo através do toque assistivo. Então, eu vou voltar aqui. E aí você pode tanto ativar ele, como desativar rapidamente se você quiser. Então, ele alterna a ativação ou desativação desse botão virtual para o iPhone. Como você deve saber, o toque assistivo permite muitas personalizações, né? Inclusive, ele já tem até um botãozinho aqui para você fazer a primeira personalização. Mas, na verdade, você pode personalizar quase tudo aqui. Inclusive, personalizar também os toques que você pode dar nele. Você pode dar um toque longo, dois toques ou um toque só. E você pode escolher o que acontece quando seleciona cada um deles. Isso tudo você pode fazer simplesmente alternando aqui. Se você achar que ele está incomodando, você toca aqui e ele desaparece rapidamente. Sem necessidade de você entrar lá no menu de acessibilidade dentro dos ajustes. O atalho Tabela Brasileiro Série A permite que você veja a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro. Basta tocar aqui que você tem acesso a uma página que abrirá a tabela do Campeonato. Eu coloquei aqui o site do Globo Esporte que mantém essa tabela sempre atualizada. Então, sempre que você quiser consultar a tabela, você tem um atalho aqui disponível para acessá-la rapidamente, inclusive com dados em tempo real. Quando um jogo estiver acontecendo, você conseguirá visualizar aqui a prévia de como ficaria a tabela caso o resultado se mantenha. Então, é bem interessante para quem gosta de acompanhar futebol. Isso aqui tem a sua utilidade, o seu valor. O atalho RSS Notícias permite que você acesse alguns portais que eu selecionei aqui para que você acompanhe notícias deles. Aqui você vê o G1 Economia, Gazeta do Povo, A Sessão de Política, BBC News Brasil, G1 Mundo, Agência Brasil, que é do governo, e G1 Geral, que é o site do G1 que você pode acompanhar as principais notícias. Por exemplo, o G1 Economia. Quando eu toco aqui, ele vai baixar a lista de notícias mais recentes. Você vê aí que elas estão atualizadas para hoje. A última foi de 13h20. Aí tem outras aqui que foram publicadas. E aí bastaria eu tocar. Por exemplo, nesse aqui da notícia do Minha Casa Minha Vida. Então, se eu tocar aqui, ele vai abrir o navegador e eu já consigo fazer a leitura da notícia no navegador. Vou voltar aqui novamente. Também tem aqui, por exemplo, BBC News Brasil. Quando eu toco aqui, ele vai exibir as notícias da BBC News Brasil. É só aguardar. Ele tem as manchetes aí, todas atualizadas hoje. E eu consigo fazer as consultas também. E assim por diante, você pode fazer em todas. Tipo aqui no G1 Geral. E ele mostra as notícias também do G1. E assim por diante. Outro atalho que existe aqui é o de notícia de futebol. RSS Futebol. Aqui eu selecionei alguns portais, tipo tem o UOL. Também tem por time, tipo Palmeiras, Flamengo, Corinthians, São Paulo, Santos. Aí, por exemplo, se fosse Palmeiras, vou selecionar. E aí vem só notícias do Palmeiras. Se eu selecionar aqui de novo, tocar aqui, Flamengo. Tocar aqui, vem só notícias do Flamengo. Mesma coisa se eu tocar aqui de novo e for para Corinthians. Aí eu encontraria só notícias do Corinthians. Outro atalho que eu gosto bastante é esse aqui do feed RSS de tecnologia. Eu selecionei aqui alguns portais, né? Coloquei o Tecnoblog, o G1 Tecnologia, Canaltech, The Verge, UOL Tecnologia, Gizmodo e Gazetas IH High End. E aí você pode tocar em cada um deles. Por exemplo, aqui o Tecnoblog, que é um dos meus preferidos aqui do Brasil. E aí é só aguardar para que o feed seja atualizado. E aí ele mostra aqui as últimas notícias, né? publicadas hoje, aqui ó, o Remini, né? Aquele aplicativozinho que está ficando popular. Tem, acho que é esse mesmo, né? Um aplicativo. Depois tem aqui as outras notícias que eles lançaram todas. E aí você pode tocar para abrir e visualizar a notícia rapidamente sobre cada um deles aqui. Deixa eu ver o do Gizmodo aqui. Do Gizmodo também tem as notícias dele de hoje. E aí você tem condições aqui de acompanhar as notícias mais rapidamente sem ter que abrir o site. Você simplesmente adiciona esse atalho aqui na sua tela de início, toca aqui e você rapidamente tem a listinha de principais notícias carregadas. Aí você lê os textos e aquele que te interessar, você clica e você já vai direto para a notícia. Então esse aqui eu achei bastante interessante e prático para quem gosta de acompanhar notícias. O atalho buscar letras de músicas é autoexplicativo. Ele busca letras de músicas Nova Galume, que é um site popular aqui do Brasil. Então eu vou tocar aqui. Aí eu posso digitar o nome da música ou então eu posso acionar o ditado do iPhone. Então eu vou acionar o ditado do iPhone aqui. Timidez, biquíni e cavadão. Aí eu toco em OK e agora é só aguardar que ele faz a busca da letra da música aqui. Você também pode colocar o trecho de uma letra de música, também pode fazer, por exemplo, a inserção aqui de só uma frase ou alguma coisa, ou até uma palavra que você acha que consiga definir a música, mesmo não sendo o título nem um trecho da letra. E aí ele busca no Google, geralmente ele encontra. E aí você consegue visualizar aqui o trecho de letra de música. Se não quiser propagandas, você pode baixar, como eu sempre recomendo, um bloqueador de anúncios para o Safari, que aí você não verá esse tipo de propaganda aqui no site. Se você gosta muito do site, eu recomendo que você aceite as propagandas quando elas aparecem, porque afinal de contas é isso que paga o salário de quem administra o site. O atalho buscar GIF tem um comportamento um pouco diferente daquele outro atalho copiar GIF que eu havia demonstrado. Eu vou tocar nele aqui e aí ele já pede direto para você digitar e não dá a opção de você falar, né? Apesar de que em todo o campo de digitação você pode adicionar o texto através do ditado do iPhone. Mas aí eu vou escrever aqui, por exemplo, sim, dou OK, ele vai localizar um GIF que representa o sim, né? Então, quando eu selecionar, isso é uma diferença no comportamento, quando eu seleciono aqui um GIF, ele já abre diretamente a planilha de compartilhamento. E aí você pode mandar para o seu aplicativo preferido ou salvar na galeria. Então, por exemplo, aqui eu vou selecionar aqui, vamos ver aqui qual que eu escolho. Vou escolher esse aqui, por exemplo, e ele já vai abrir a planilha de compartilhamento, você pode esperar aí. E aí ele permite salvar na minha galeria, né, nas minhas fotos, ou então eu já posso utilizar um aplicativo qualquer para enviar. Então eu vou salvar a imagem aqui, depois quando eu venho aqui no aplicativo de fotos, quando eu venho aqui, eu tenho aqui os dois GIFs. Eu tenho esse GIF aqui e tem o outro anterior que eu havia usado para fazer o teste. E aí você vê aí que o GIF foi salvo adequadamente. Eu prefiro esse de buscar GIF em relação àquele outro, porque esse aqui já vai direto ao ponto, né? Ele já abre a planilha de compartilhamento e eu já posso salvar ele mais rapidamente. Então ficam essas duas opções aqui, né? Esse buscar GIF e aquele outro copiar GIF. O atalho velocidade da internet permite que você olhe rapidamente a velocidade da sua conexão com a internet. Ele abre um site mantido pelo Netflix e aí você consegue olhar a velocidade da internet. No caso do seu celular, né, pelo Wi-Fi, né? Eu estou aqui com algumas paredes de distância do meu roteador e isso aí impacta um pouco na velocidade. O atalho Wi-Fi tem um funcionamento bastante simples, porém muito prático, que ele simplesmente desativa os dados móveis e ativa o Wi-Fi. Eu já coloquei ele aqui na minha área de trabalho, vou mostrar que eu estou com os dados móveis ativados e o Wi-Fi está desligado. Eu coloquei o atalho dele aqui na minha tela de início e basta que eu toque aqui para que ele faça a desativação. Quando eu volto, ele desligou os dados móveis e ativou o Wi-Fi. Outro atalho bastante interessante é o de dados, que faz o inverso do que eu demonstrei anteriormente, que era o do Wi-Fi. Ele desliga o Wi-Fi e ativa dados móveis. Por exemplo, agora eu estou aqui com o meu Wi-Fi ligado e os dados móveis estão desligados. Eu coloquei ele aqui na tela de início do iPhone, quando eu toco aqui para ativar o atalho e venho aqui, ele desligou o Wi-Fi e ligou os dados móveis. Então, você consegue rapidamente alternar entre um e outro, como você está observando aí. Isso aqui é bastante prático, bastante útil, porque eu, pelo menos, tenho um pouquinho de neura, de cisma com essa questão de manter os dois ativados, porque eu acredito que economiza bateria, mesmo que seja muito pouco, mas economiza um pouco de bateria, manter somente o Wi-Fi quando eu estou em casa e os dados móveis também eu posso deixar desativados ou ativados, dependendo da situação. E aí eu posso fazer esse gerenciamento. O dispositivo funciona, ele faz esse tipo de gerenciamento, mas eu prefiro também ter esse controle manual aqui sempre à mão. O atalho de Bluetooth alterna o Bluetooth. Se eu toco uma vez, ele liga o Bluetooth. Se eu toco outra vez, ele desliga o Bluetooth. Eu vou mostrar isso agora em funcionamento. Estou aqui com o Bluetooth desligado. Quando eu toco aqui, eu já coloquei ele na tela de início, toco aqui, ele liga o Bluetooth. Se eu toco aqui novamente, ele vai desligar o Bluetooth. Você vê que o Bluetooth foi desligado. Vou até ligar o Wi-Fi aqui. Então tá aí, você tem a alternância, né? Eu estou com Wi-Fi, ignora o Wi-Fi. Toco aqui, ativo o Bluetooth. Toco aqui novamente, desativo o Bluetooth. O atalho de cálculo de IMC é bastante simples na forma de uso. Você deve informar primeiramente o seu peso. Eu vou colocar o meu aqui, 94,8. Depois o próximo aqui é a altura. Eu vou colocar a minha altura, 1,83. 1,83. 3, ok. E aí ele exibe a notificação aqui, dizendo que meu IMC é 28. A faixa normal varia entre 18 e 25. Acho que foi 18 que eu li. Pois é, ele mostra isso aqui. Um cuidado que você terá, é que você terá que dar permissão para o aplicativo Saúde. Quando você for executar pela primeira vez, ele vai exibir aqui uma pequena mensagem de erro. E aí você deve clicar em mostrar. E aí ele vai mostrar aqui nesse campo de registrar a amostra de saúde. Ele vai ficar em vermelho pedindo para você dar permissão. Então você deve dar permissão aqui para o aplicativo de saúde para que ele registre o seu IMC. Se você não der essa permissão, ele não vai fazer a mensuração. Ele não vai fazer o cálculo do seu IMC. Ele vai dar uma mensagem de erro. Então tenha esse cuidado aí de informar também. De dar permissão para o aplicativo Saúde. O atalho chamado não listado do WhatsApp permite que você envie uma mensagem pelo WhatsApp para um número que não conste na sua agenda. Então se você quiser enviar uma mensagem para um número de qualquer pessoa que você conheceu na rua, alguém que você está negociando alguma coisa, quer enviar um comprovante de um Pix, alguma coisa, e o número não está no seu telefone, você pode simplesmente pedir para a pessoa falar o número. Você digita o número aqui e aí ele vai direcionar para o WhatsApp. O número necessariamente tem que existir para o WhatsApp. Então para eu mostrar isso aqui, eu acabaria tendo que informar o número de uma pessoa e eu não posso fazer isso. Mas se você digitar o número de uma pessoa aqui, qualquer que seja, um contato seu para testar, você verá que ele já direciona para conversa com a pessoa. Independentemente de um número constar ou não na sua agenda, ele vai direcionar. E a vantagem é essa, você não precisa adicionar o número, você já pode começar a conversa com um número desconhecido, um número que não está salvo nos seus contatos, rapidamente por aqui. O atalho chamado Dual Camera tira uma foto da câmera frontal, uma foto da câmera traseira, sem abrir a câmera, e faz uma colagem das duas fotos. Eu vou mostrar isso agora. Estou aqui do lado da câmera, vou colocar aqui um celular aqui na parte traseira, e aí agora eu vou tocar aqui, você verá que ele tirará uma foto das duas e fará a combinação. E ele tirou a foto, agora é só esperar que ele vai abrir. Então está aqui, eu estou com a combinação das duas fotos aqui, uma foto da câmera frontal, uma foto da câmera traseira, e aí eu tenho essa montagem. Depois eu clico aqui em OK, e aí essa foto fica salva na minha galeria. Quando eu volto aqui na galeria do iPhone, aqui nas fotos, eu verei aqui a montagem que eu acabei de fazer. Você vê aí que tem as duas fotos, a foto que eu girei comigo, e a outra foto do aparelho aqui, que eu havia tirado com as duas câmeras, isso tudo sem abrir as câmeras. O atalho chamado Redefinir Acessibilidade, redefine todas as configurações de acessibilidade para os valores padrões. Vou abrir aqui os detalhes do atalho, ele acabou de redefinir aqui, mas eu vou tocar aqui nos três pontinhos. Você vê tudo o que ele faz aqui, ele desativa descrições de áudio, sons de fundo, desativa inversão clássica, legendas ocultas, mais SDH, desativa assistive touch, desativa aumento de contraste, flash LED, e aqui a lista segue com várias coisas. Então ele volta para os padrões, muita coisa mesmo. Então se você mexeu aí nas configurações de acessibilidade, e não sabe onde foi que você ativou certa coisa, toque aqui que você vai redefinir tudo. O atalho Ligação Anônima permite que você inicie uma chamada, você pode digitar aqui o número, inicie uma chamada e você fará uma ligação como se fosse um número desconhecido para a pessoa. Bastaria digitar o número aqui e a chamada seria iniciada. O atalho chamado Limpar Área de Transferência também é autoexplicativo, basta que você toque nele aqui, que ele limpa qualquer coisa que esteja copiada na sua área de transferência. Então se você copiou, por exemplo, uma senha para usar no aplicativo, e não quer que ela permaneça na sua área de transferência, toque aqui que isso desaparecerá lá da sua área de transferência, vai ficar limpa, não vai poder mais colar nada. O atalho chamado Papel de Parede exibe um novo papel de parede aleatório sempre que você toca nele e permite que você salve ele em alta resolução na galeria. A vantagem é que é um papel de parede no formato retangular, 9x16, e aí você consegue definir como papel de parede aqui para o seu telefone. Vou fazer isso agora. Toca aqui, ele vai baixar lá daquele site Unsplash um papel de parede, só aguardar aí que ele vai exibir o papel de parede em alta resolução. Então está aí o papel de parede, se eu não quisesse esse, eu posso aqui, ele vai oferecer aqui para eu salvar no rolo da câmera, salvar no iCloud Drive ou enviar ou compartilhar. Vou salvar no rolo da câmera, e aí depois novamente eu toco aqui, você verá que ele vai abrir um outro. Às vezes sai um que agrada a gente, às vezes sai um que não é muito interessante. Ó, tipo, tem esse outro aqui que já é um pouquinho melhor, e aí a mesma coisa, eu toco aqui em OK, depois ele dá a opção de salvar no rolo da câmera. Vou fazer uma última vez, está aqui, e ele vai abrir um outro. Então você pode ir baixando sempre papéis de parede de alta resolução para salvar no seu dispositivo, e aí você terá aqui uma lista deles, alguns são bons, outros não, mas o que importa é que aqui você pode rapidamente dar uma personalizada no seu aparelho. Os próximos dois atalhos são referentes ao Wi-Fi. Um se chama QR do Wi-Fi, que permite que você digite o nome da sua rede Wi-Fi, ele já até copiou aqui, se eu quisesse eu poderia apagar e colocar outra. Depois ele pede para eu digitar a senha, eu posso escrever qualquer coisa aqui, né, coloquei aqui qualquer coisa aleatória, aqui ó, vou escrever qualquer coisinha aqui e tal, está bem aleatório mesmo, dou OK, e aí ele gera aqui um código QR do meu Wi-Fi fornecido, aquele que eu havia criado. E aí você pode apontar para uma pessoa, deixa a pessoa apontar a câmera e ela consegue acessar o seu Wi-Fi. Já o atalho compartilhar o Wi-Fi já vai direto ao ponto, eu toco aqui e ele já vai gerar uma senha do Wi-Fi que o seu aparelho estiver conectado. No meu caso aqui eu estou conectado a uma certa rede, eu vou deixar borrado aí para não aparecer para vocês, mas quando você toca aqui ele já gera um código QR da sua rede Wi-Fi. Então eu deixei borrado aí, mas ele já mostrou o código da minha rede e assim acontecerá com a sua e você pode mostrar aí para a pessoa que quiser saber a sua rede Wi-Fi. Dessa forma aqui você não precisa falar para a pessoa, a pessoa simplesmente já aponta a câmera dele e aí clica no link que vai aparecer e a pessoa já consegue fazer a configuração do Wi-Fi na sua casa ou no seu trabalho, onde você estiver. O atalho chamado Ativar Economia de Bateria adota uma série de medidas para economizar bateria no seu aparelho. Eu vou entrar aqui nas configurações desse atalho para você visualizar as ações disponíveis. Você pode observar aqui que ele ativa o modo de pouca energia, define o brilho para 30%. Se você achar que 30% é muito agressivo, basta que você toque aqui e aí você pode ajustar, por exemplo, aqui para 66% ou colocar aqui 51%, você ajusta aí de acordo com o seu interesse. Então eu deixei aqui 51%. Ele desativa os dados celulares, também define aqui o Wi-Fi para desativar o Wi-Fi, mas isso aí fica a seu critério, tá? Também Bluetooth ele desativa completamente, ativa a redução de pontos brancos, ativa a reduzir transparência, isso tudo de uma vez só. Vou fazer isso aqui agora. Então eu vou dar OK aqui. Se eu tocar nesse aqui, você vai ver que a tela vai escurecer e vai ficar aquele íconezinho de modo de pouca energia que fica laranjado, meio amarelo, meio laranjado aqui no iPhone para você saber que ele entrou no modo de pouca energia. Vou fazer isso agora. Então eu fiz isso aqui e aí você viu que o aparelho entrou no modo de pouca energia aqui e ficou a tela bem escura. Isso nos leva ao segundo atalho que é o de desativar o modo de economia de energia. Então quando eu toco aqui, ele restabelece tudo, inclusive ele colocou o brilho no máximo. Vou reduzir um pouquinho o brilho aqui do aparelho. Vou reduzir o brilho aqui do aparelho um pouco. Subiu só um pouquinho mais. Tá bom aqui. E aí você vê que há esses dois modos aí, né? Um que ativa o modo de economia de energia e outro que desativa o modo de economia de energia. Isso aqui é interessante. Isso aqui dá para a gente fazer o uso sempre que precisar economizar um pouco da energia da bateria. Você tem um para ativar e outro para desativar. Esse de desativar desfaz todas as ações que eu havia mencionado aqui no atalho anterior. O atalho chamado dias entre datas calcula a quantidade de dias entre uma data e outra. Vou colocar aqui entre 9, depois ele abre de novo, e 14 deste mês. E aí ele diz aqui, são 5 dias entre 9 do 7 e 14 do 7. E aí você pode utilizar esse aqui se você precisar calcular a diferença de dias ou quantos dias faltam para uma situação, um evento e tudo mais. O atalho casa é uma variação daqueles atalhos para controlar o Wi-Fi, dados móveis e Bluetooth que eu havia mencionado. Eu vou abrir aqui os detalhes dele. E aqui você vê que ele de uma vez define o Wi-Fi como ativado, desativa os dados móveis e também desativa o Bluetooth. Então você chegou na sua casa, ele deixa só o Wi-Fi ligado. Então eu vou fazer isso aqui agora. Eu vou deixar aqui, tá tudo ligado. E aí eu venho aqui e toco em casa. Quando eu volto aqui nas configurações, ele deixou só o Wi-Fi ligado. Então sempre que você chegar em casa, você pode tocar aqui e ele vai ativar somente o Wi-Fi e deixa todo mais desligado. Já o atalho rua faz outras escolhas. Eu vou mostrar aqui nos detalhes. Ele ativa os dados móveis, os dados celulares, desativa o Wi-Fi e desativa o Bluetooth. Se você estiver na rua e quiser somente os dados móveis ativados, ele vai fazer isso. Então eu vou deixar aqui tudo ativado, por exemplo. E aí você pode tocar aqui em rua e aí ele deixa só os dados móveis ligados. Se você gosta, por exemplo, de ouvir som no seu carro utilizando o Bluetooth ou então você vai fazer exercício com o fone de ouvido, você pode também ajustar esse atalho aqui e colocar para o Bluetooth ativar, né? Você deixa o Bluetooth ativado e aí o comportamento dele já vai ser de ativar quando você estiver na rua, desde que você toque no atalho, obviamente. Você pode fazer isso aqui, então desativado. E aí você pode adotar esse comportamento tanto para casa como para a rua. Você pode personalizar como eu demonstrei. Há uma parcela da população que gosta de jogar na loteria. Então há um atalho também que pode ser útil para algumas pessoas, que é esse aqui. Quando você toca nele, ele mostra aqui os principais jogos da loteria, né? Mega Sena, Loto Fácil, Quina, Dupla Sena, Loteca, Federal, Loto Go, Loto Mania, Time Mania. Quando você toca aqui, ele mostra o resultado do jogo que você selecionou. Ele abre uma página aqui do UOL e aí você consegue ver aqui o resultado da aposta da Mega Sena. E assim você pode fazer com todos os outros aqui, sempre que surgir um resultado. Se você gosta de acompanhar os resultados, você pode rapidamente tocar aqui. O atalho chamado Reduzir URL permite que você diminua o tamanho de um link. Então eu vou entrar aqui, por exemplo, num site. Então tem aqui esse site aqui e o link dele é essa notícia aqui. Eu posso simplesmente aqui nesse site, tocar em Compartilhar. Depois eu venho aqui em Reduzir URL, toco aqui, ele pede permissão, né? Eu vou permitir e aí ele permitiu, dá mais uma outra permissão. E agora ele copiou para a área de transferência com uma URL, né? Um link um pouquinho menor. Então eu vou entrar aqui no aplicativo de anotações, vou iniciar a anotação, vou colar o link aqui e você verá o link. Aí o link ficou bem menorzinho, como você pode observar. É o link do Tecnoblog, só que muito menor. Eu vou entrar aqui no navegador, tipo DukeDukeGo. Vou entrar aqui, colar e eu vou mandar entrar no link. Você vê aí que ele consegue acessar o mesmo link de notícia, só que agora a URL, né? O link ficou bem mais reduzido. Isso aqui é interessante para quando você vai compartilhar para alguém, em alguma rede social, você consegue colocar um link bem menorzinho aqui. Não saia do vídeo ainda. Se você ainda não deu like, não se inscreveu no canal, não compartilhou, não fez um pequeno comentário aí, comentando sobre o que achou do vídeo, falando alguma coisa, sugestão, crítica, pergunta. Se você não fez isso ainda, por favor, faça. Isso me ajuda aqui no engajamento no YouTube e faz com que o algoritmo recomende mais o meu conteúdo. Então, por favor, faça alguma dessas ações aí de dar like, se você gostou do vídeo, obviamente. Se inscreva, se não for inscrito ou inscrita. Coloque um comentário, faça tudo isso aí, porque isso ajuda demais aqui no meu trabalho no YouTube. É isso, muito obrigado. Até o próximo vídeo.